Mas o que vem fazer hoje nesse programa? Não sei, Silvio. Deixa que a gente conta. Nós temos algumas surpresas pra você. Vamos dar uma dica. Entre no ritmo dessa festa. A sua TV dá muita sorte, sim. Que bom. Domingo após, Eliana. Não, não troque de canal, não, não. Não gaste o seu controle remoto, pra quê? Programa Silvio Santos. Tchau, tchau.